Olá noveleiros, aqui a gente te conta tudinho o que vai acontecer essa semana de 15 a 20 de julho, na novela no Rancho Fundo. Segunda, dia 15. Zepha Leonel está desesperada. Achando que Ariosto não vai conseguir sobreviver ao acidente, ela clama por ajuda. Quando Arthur, que estava justamente procurando pela mãe de Quinota, encontra os dois naquela situação. Zepha Leonel agradece muito a Deus por ter enviado o moço. Justamente naquela hora. Enquanto isso, Quinota e Bem-vinda se preocupam com a falta de notícias de Zepha Leonel, já prevendo que pode ter acontecido alguma coisa. Logo em seguida, Arthur com muito esforço consegue resgatar o pai. Eles o levam para a casa de Zepha Leonel e o deixam mais confortável. Zepha e Quinota saem disparada para chamar um médico. Já Bem-vinda confessa Margaridinha, que tem sentimentos por Nastácio, e se sente culpada por estar gostando do moço. Margaridinha lembra que na verdade eles não têm parentesco nenhum de sangue, já que como ela, ele também foi adotado. Mais tarde, Sababodó sofre com a falta de Nivalda, se lembrando dos momentos felizes que passou com a esposa. Escolástica se aproveitando da situação, já que tenta de todas as formas seduzir o prefeito, tenta confortá-lo. Isso porque ele nem imagina que nesse exato momento, Nivalda está se insinuando toda para Aldenor, que está muito arredio depois do ocorrido, onde ele achou que tinha matado o prefeito. Logo depois, Deodora sem entender direito o que está acontecendo com seu sócio, se espanta com as atitudes de Vespertino. No final, em uma cena comovente, enquanto o médico não chega, Arthur implora para que Ariosto desperte, o moço muito triste, diz que não pode nem pensar em perder o pai, justo agora que acabou de perder a mãe. Parece que Ariosto, mesmo inconsciente, conseguiu sentir o desespero do rapaz e abre os olhos, deixando Arthur surpreso e feliz. Terça, dia 16. Ariosto, agora acordado, daquele jeito rude que ele sempre fala com o filho, exige que Arthur chame Zefa Leonel, o moço que está feliz pelo pai ter acordado e estar bem, obedece. Logo em seguida, Arthur diz para que nota que está sentindo muito a sua falta, e se sentindo sozinho. Então ele pede para a noiva voltar com ele para o hotel. Enquanto isso, Zefa Leonel também se emociona com a recuperação de Ariosto, e confessa que ficou com muito medo de perdê-lo. Durante a conversa ela diz que foi Arthur quem salvou a sua vida, que o moço foi muito corajoso e forte, e aconselha o empresário a ser mais amoroso, e agradecer muito ao filho. Mais tarde, Marcelo Gouveia se fingindo de amigo, continua fazendo de tudo para separar que nota de Arthur, e usando o pai da moça para seu plano, ele começa a influenciar seu Tico Leonel contra Zefa Leonel, dizendo que ela está se afastando cada vez do marido e se aproximando de Ariosto. Seu Tico Leonel entra na história do malandro, e Padre Zezo se preocupa com as reações de ciúmes que o matuto está tendo. Logo depois, Arthur desabafa com que nota o medo que sentiu de perder o pai, e confessa que apesar de todas as diferenças que eles têm, e de não concordar com as atitudes que o Ariosto sempre teve, principalmente com a dona Manoela, ele descobriu depois do acidente, que tem amor por Ariosto. Já Margaridinha, que não está nem um pouco feliz por ter voltado para o rancho fundo, fala mal de Zefa Leonel, dizendo que a madrinha só pensa nela. Zefa Leonel ouve e confronta a moça, dizendo que é justamente ao contrário, que tudo que ela faz é pensando nos filhos. Enquanto isso, Tia Salete depois de mais um momento de fogo entre ela e Floro Borromeu, vai tentar sair, e descobre que os dois estão presos na cela da delegacia. No final, seu Tico Leonel vai procurar pela esposa, depois de ouvir tanto as insinuações de Marcelo Gouveia, quanto os conselhos de Padre Zezo. Porém ele fica chocado ao ver Zefa Leonel toda carinhosa, cuidando do Ariosto. Quarta, dia 17. Seu Tico Leonel faz um escândalo por ciúmes da esposa e Ariosto, achando que tudo que Marcelo lhe disse é verdade. Zefa Leonel, por sua vez, responde ao marido que ele não tem direito nenhum de lhe cobrar nada, depois de tudo que aconteceu com ele e a Deodora, e o expulsa de sua casa. Já Vespertino, se sentindo mais dono da situação, anuncia mudanças no cabaré. O que deixa Deodora fica confusa com suas atitudes. Mais tarde, Arthur e Knota, depois de conversarem muito, decidem se casar na igreja, e felizes vão avisar ao Padre Zezo, para já consultarem qual data será o casamento. Enquanto isso, Tia Salete fica desesperada para sair da delegacia. Porém Floro Borromeu afirma que só abrirá a cela quando ela aceitar seu pedido de casamento. Logo depois, Ariosto conversa com seu tico Leonel sobre Zefa Leonel, e a partir dessa conversa, fica bem claro que os dois irão disputar pelo amor da matuta. Em seguida, Knota e Arthur convidam Marcelo Gouveia para padrinho de seu casamento. Sem nem imaginar que o falso amigo está tramando. Justamente para que esse casamento não aconteça nunca. Depois da discussão que teve com a filha, Zefa Leonel estranha a ausência de Margaridinha na casa. Sem nem imaginar que a moça fugiu do rancho, e voltou para a cidade. Já Vespertino incita Sabá Bodó a cobrar os impostos dos Leonel, na intenção de se vingar de Deodora. No final, seu tico Leonel confuso e arrasado pelo fim do seu casamento, vai procurar justamente Marcelo Gouveia para pedir conselhos. Porém, o malandro está com a blandina. Os dois se assustam e Marcelo faz com que a pilantra se esconda no quarto, para poder atender o pai da Knota. Quinta dia 18. Marcelo Gouveia que já conseguiu influenciar seu tico Leonel, contra Zefa e contra Ariosto, agora vai além. Ele quer que o pai da Knota fique contra o Arthur também, e diz que o noivo da filha está de acordo com esse romance dos dois. Já que para ele seria interessante que o seu pai estivesse muito próximo da família Leonel, que inclusive seria bom para os negócios. Deixando seu tico Leonel bravo com o futuro genro. Blandina que está escondida escutando tudo, se surpreende com a astúcia do comparsa. Já Vespertino e Sabá Bodó selam um acordo sobre a cobrança dos impostos das terras dos Leonel. Mais tarde, Celso impede que Margaridinha fique no hotel, já que ele não quer encrenca com a Zefa Leonel. E Blandina que é malandra, pensando em conseguir mais uma aliada contra a sogra, acolhe a irmã de seu marido em seu quarto. Logo depois, Padre Zezo vendo que o casamento dos Leonel está de mal a pior, aconselha Zefa Leonel a reatar com o marido, e não deixar que pessoas de fora consigam destruir o amor dos dois. Porém a garimpeira que não quer falar desse assunto, já que ela mesma está confusa com seus sentimentos pelo Ariosto, desconversa. Enquanto isso, Marcelo Gouveia ensina a arte da sedução para seu tico Leonel, querendo influenciar o matuto a se dar bem com as mulheres. Já Sabá Bodó, apesar de sentir falta da esposa, ainda está com raiva por causa da traição dela com o Aldenor. E exonera Nivalda da prefeitura. Logo em seguida, Marcelo conta a Blandina a história de Zélia Noronha e Arthur, que namoraram durante um bom tempo, e que o amigo foi apaixonado pela moça. Os dois então bolam mais um plano para separar Arthur de que nota. Porém o que eles ainda não sabem, é que o casal já até marcou a data do casamento, e estão nesse exato momento comunicando a Zefa Leonel, que fica muito feliz e deseja muito amor na vida dos dois. Depois, Margaridinha flagra Aldenor com Nivalda, e fica chocada. No final, Zefa Leonel faz um convite a Arthur, para que ele também seja sócio na exploração da Gruta Azul, e revela que a ideia foi do Ariosto. Sexta, dia 19. Arthur vai conversar com Ariosto. O pai agradece ao filho por salvar sua vida, e parece que a intenção da Zefa Leonel de unir os dois, vai dar certo, já que eles fazem um acordo para trabalhar na exploração da Gruta Azul. Logo depois, Margaridinha explica a Aldenor que fugiu de Zefa Leonel e do Rancho Fundo, que ela não se conforma em voltar para aquele fim de mundo, depois de ter conhecido tudo de bom que tem fora de lá. E o rapaz promete ajudá-la a permanecer na cidade. Enquanto isso, Zélia Noronha chega ao hotel, e Marcelo Gouveia não perde tempo. Ele vai logo conversar com a ex-namorada do Arthur. Ele sela um acordo com a moça que pelo jeito também não tem muito caráter. Para acabar com o casamento do Arthur e da Quinota. Mais tarde, Tia Salete e Floro Borromeu que continuam presos em uma cela da delegacia, tentam pedir socorro para que alguém vá libertá-los. Em seguida, primo Cícero visita o boteco de caridade com Quintilha, e as duas se encaram. Já Nivalda, depois de ser expulsa da prefeitura, vai tentar se hospedar no grande hotel, porém Tobias Aldonso anuncia que seu cartão foi cancelado, deixando a ex-primeira-dama furiosa. No final, Arthur encontra Zélia Noronha, e fica todo confuso com a presença de sua ex-namorada na cidade. Sábado, dia 20. Arthur ainda um pouco sem jeito com a situação, apresenta Zélia Noronha que nota, que fica um pouco cismada com a presença da ex-namorada de Arthur, justamente agora que eles marcaram o casamento. Já Nivalda que ficou furiosa com o ex-marido, por conta de ter cancelado seu cartão, decide que vai se vingar na coisa que ele mais preza, que é seu cargo de prefeito, e jura que fará a cidade se voltar contra Sabá Bodó. Enquanto isso, Deodora, que é muito esperta, percebe que a Zélia Noronha é das suas, e se aproxima da moça com a intenção de usá-la também em seus planos, contra Zéfa Leonel. Mais tarde, Arthur recebe um convite de Zélia para um jantar a três, ele pergunta que nota o que ela acha, e a noiva diz que por ela não tem nenhum problema, e aproveita para questionar o noivo se ele ainda tem algum sentimento pela ex-namorada. Arthur diz que não, que a única mulher que ele ama é ela. Logo depois, Ariosto depois de estar recuperado do acidente, volta para sua casa e pensa em Dona Manuela. Após refletir sobre sua vida ele decide se declarar para Zéfa Leonel, porém volta atrás, ao perceber que a garimpeira não está pronta para ouvi-lo, já que ela ainda está muito confusa em relação aos seus sentimentos por seu tico Leonel. Em seguida, seu tico Leonel também está tão perdido e confuso, que aceita quando Marcelo e Blanchetti decidem mudar o seu visual, para ter uma aparência mais sedutora. Já na delegacia, depois de muita confusão, Tia Salete consegue se libertar, mas acaba prendendo o guarda Marconi com Floro Borromeu na cela, deixando os dois desesperados. No final, a dupla do mal, Marcelo e Blandina estão juntos, comemorando a chegada da Zélia Noronha, que vai ajudá-los em seus planos, quando Zé Beltino e seu tico Leonel batem à porta do quarto, deixando os dois assustados e sem saber o que fazer. Quem você acha que é pior, o Ariosto, a Deodora, o Marcelo ou a Blandina? Deixe nos comentários, e não esqueça de me contar de qual cidade você assiste. E lembre-se, para ficar por dentro de todos os capítulos, inscreva-se no canal. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima!